E a gente fala agora sobre o clima na região centro-oeste do país. Muitos agricultores estavam à espera da chuva para dar continuidade ao plantio da safra de grãos, em especial o da soja. Vamos saber como que o clima se comporta nos próximos dias com informações da Juliana Rezende. As instabilidades no alto da atmosfera ainda mantém as chuvas frequentes no centro do país. Na região centro-oeste, as últimas chuvas já tiveram potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo, principalmente no Mato Grosso do Sul, no estado de Goiás. Só que as condições mais favoráveis agora para as lavouras de cana-de-açúcar, que estão em desenvolvimento, ficam restritas entre o estado do Mato Grosso do Sul e ainda também o noroeste do Mato Grosso, justamente porque esta área é influenciada pelas instabilidades tropicais que ficam concentradas na região nortista. No decorrer dos próximos cinco dias ainda vai ter previsão de chuva abrangente na região centro-oeste. Agora o volume de chuva mais elevado fica entre o norte do estado de Goiás e toda a metade norte do Mato Grosso. E tem previsão para chuvas volumosas, porque os acumulados podem alcançar até 100 milímetros no norte do estado de Goiás. Já no Mato Grosso do Sul, as instabilidades vão perder intensidade. Agora o volume de chuva no estado sul-mato-grossense não vai passar de 5 milímetros em cinco dias. A partir do segundo período, essas chuvas agora na região centro-oeste vão ficar ainda mais restritas entre o norte do Mato Grosso e também o norte do estado de Goiás. A atuação de um canal de umidade é que mantém essas instabilidades mais fortes justamente nessas áreas mais ao norte da região centro-oeste. No Mato Grosso do Sul, as chuvas também vão voltar a ganhar um pouco mais de intensidade, mas de forma mais gradual. Agora o volume de chuva no Mato Grosso do Sul fica em torno de 30 milímetros em cinco dias. No decorrer do terceiro período, as instabilidades agora na região centro-oeste vão voltar a ganhar intensidade. Tem previsão de acumulados de até 50 milímetros nos três estados da região. Então, pelo menos ao longo das próximas semanas e até o dia 24 do mês de novembro, as instabilidades vão voltar a ganhar intensidade na região centro-oeste e principalmente vão garantir cenários bastante otimistas para as lavouras de cana-de-açúcar que estão em desenvolvimento e que já vinham sendo prejudicadas devido à irregularidade das chuvas e aos baixos índices de umidade no solo.